Nós vamos dormir lá Você vai dormir lá? Não pode dormir lá É lá fora, eu não posso desenhar aqui de dentro Eu coloquei o ar no mais quente possível Tem fumaça saindo atrás do carro Não vai dar pra ver porque Tá tudo embaçado Porém, aqui nos Estados Unidos já tá começando a ficar frio É inverno Pra quem não sabe, no Brasil está chegando o verão Porém, aqui no Hemisfério Norte É inverno Opa, alarme Avisando 7 horas Tem... isso aqui também, ó Pô, por que que tem uma luz ligada no meu celular? Foi, agora sim, agora sim, pode ficar em celular Não vou te usar mais que eu tenho que dirigir Não posso ver se você enquanto eu dirijo Aqui no Hemisfério Norte é inverno Tá chegando o inverno, então tá muito frio Já tá começando a ficar aquele friozinho chato Porém, hoje galera É aquele videozinho da escola Se você é novo no canal, seja bem-vindo Se inscreva aí, seja parte da nossa família Seja agora parte do bonde do Jun A famíliazinha nossa Todo dia tem vídeo aqui no canal, eu tento Tento, juro que eu tento postar todo dia Se não tiver no mesmo Tipo, um dia, no outro dia eu compenso Posto dois É, 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 é Galera tá gostando, né? Eu postei dois por dia Não sei, em dezembro Eu tava pensando todo dia dois por dia Deixa aí nos comentários Vocês acham que vai rolar ou não vai rolar Enfim, galera, tem que ir pra escola Mas já são sete e pouca Vamos botar o cinto Porque segurança em primeiro lugar Quanto dirige E o Edu comprou uma passagem pra mim Hoje pra Orlando, mano Estou indo pra Orlando Eu fiz uma mala agora de última hora Ele ligou meia-noite Ô, John, sei o que, sei o que Eu estou indo fazer umas coisas Para a casa da Breck Ele me chamou Porque ele não sabe inglês, sabe? Então, EduCoff Muito obrigado por fazer eu ir De última hora Caraca, eu não tô Não tô vendo nada, mano Tá tudo embaçado Vamos desenhar aqui? Vamos assinar? John Flag É... Não dá pra ver, pô Deixa eu pegar alguma coisa aí Pra desembaçar esse vidro Enfim, vamos partir pra escola Vocês vão ver tudo aí bem rápido Mas vai demorar uma ocasião pra mim Que eu tenho que dirigir Valeu! Rapaziada, tem uma policiazinha aqui na escola E eu troquei de carro, sabe? Meu Cadillac que tá registrado Pra ficar aqui na escola Ele vai parar aqui agora Quer apostar quanto comigo Que ele vai parar nós Vou filmar ele Ó, ó, vai reclamar do meu negócio Se ele não deixar eu parar aqui Eu vou ficar muito pistola Muito mesmo Porque precisa do negocinho aqui Com o número de onde eu paro Vamo ver, vamo ver Ele tá vindo aqui, ó Vamo lá, já vamo... Já vou abaixar o vidro, já? Já mudou a escola de meu pai É isso que eu não tenho Eu esqueci do meu pai Eu esqueci do meu pai Eu esqueci do meu pai Joguei o Miguel Que troquei de carro com meu pai A policiazinha da escola Deixando nós passar Moleque doido É... Vai parar nunca nós, pô Como é que ele vai parar nós de ir pra escola? Não, eu tô falando meio errado Como é que ele vai parar a gente De ir pra escola Tipo, não tem como, mano É uma escola Nos últimos dias, mano Tem uma mina Tem uma mina que eu mostrei no canal Ela chega bem perto do meu Cadillac pra bater Eu botei agora o monstrão Com a frente Bem pra frente Que essa mina agora... Ih, ela tá batendo aqui Se ela vir pra cima do monstrão O negócio vai ficar doido Já tô pronta aqui pra buzinar Como sempre, todo dia Todo dia Olha, olha Olha a vaga dela, ó Meu Deus, bro Vambora Eita Olha como é uma vaga de... Hum, hum Vamos lá Chega perto do monstrão Eita que... Por que que você tá indo pra direita na sua vaga? Hum... Encosta, encosta, encosta Por favor, encosta Encosta Vai encostar Aprendeu, né? Aprendeu, né? Depois do dia que eu... Que eu fui Engraçado que ela tava olhando pra câmera Depois do dia que eu... Dei um buzinadão com o Cadillac Ela encostou O bagulho ficou doido Na moral mesmo, ficou doido Ficou maluco Ficou maluco Olha ela aí, saiu do carro Não vou filmar ela não Porque ela tá olhando pra minha câmera Tá bolado aqui Eu sou muito cuzão, mano Sou muito cuzão Tem que parar de ser assim Mas ela bateu no meu Cadillac Então... Não foi uma batida Não foi uma batida Foi uma acostadinha de leve Mas se ela fosse um pouquinho mais rápido Ia ser uma batida Então... Nunca mais essa mina Mano... Nunca mais vindo de costas no carro Eu segurei a buzina de uma maneira Que ela dentro do carro, cara Se ela não teve uma... Uma crise de partes Uns tremendo toda Eu não sei o que ela teve Porque ela tava vindo de costas E do nada eu só vim dentro do carro assim, ó Que a buzina, mano Eu segurei Eu sou muito vasilão Segurei Segurei, segurei, segurei Muito a buzina Enfim, vamos que vamos Tem que ir pra escola Estou vendo lá É a minha escola Recentemente Eu estava vendo isso aqui E queria falar muito obrigado Pra todos vocês Muito obrigado Por um milhão e quinhentos Mano, será que a gente consegue chegar a dois milhões Até fevereiro? Dois milhões até fevereiro Eu seria louco, hein, mano Dois milhões até fevereiro Eu faria assim Em 2018 Chega a três milhões Até o final do ano Então Chama seu tio São só tias Papagaio Papagaia O irmão A prima O amigo De Porto Rico Qualquer pessoa Pra se inscrever lá no canal, entendeu? Até fevereiro Será que se eu postar tipo Dois por dia? Porque em dezembro Após eu me mudar pra casa da Breck Vai ser dois por dia Que eu vou tentar fazer Se não for todo dia Vai ser dia sem dia não, sabe? Então Vamos que vamos Rumo a dois milhões Eu tinha falado junho Mas Eu vou Vou pedir até Até fevereiro, mano Se eu chegar A dois milhões em fevereiro Até fevereiro Eu vou sair de menina No meio da rua Fechou? Vai em Orlando Vou sair vestido de menina Porque os caras Estão querendo ver o de menina Vestido Enfim Só se bater dois milhões É um desafio Desafio pra vocês Valeu Vamos que vamos Que eu to vendo aqui tudo do Youtube Enquanto eu filmo esse vídeo aqui Pro canal Olá, olá, olá Que canal bonito Meu Deus Manda sua mensagem, Steve What's up, gente Brasil Tava doido pra falar na câmera Eu sempre filmo ele Ele nunca fala e falou agora Me filma Essa música que vocês estão escutando agora É a música que eles tocam toda sexta-feira A música da escola Porque tem que honrar a escola aqui, tá ligado? E todo mundo também usa a cor roxa É, ou isso mesmo Roxa A maioria da galera usa roxo na sexta Porque é pra ser da escola, tá ligado? Olha aí, ó Camisa da escola Tem umas meninas aqui Essa garota Que usa a roxa E esse óle Então, stop asking me to hang out Ah, ok Nós somos besties Nós? Ela tá falando que porque eu falei que ela veio A gente não pode sair Ela tá falando que porque eu falei que ela veio A gente não pode sair Ela fala que eu deixo ela No final de semana E vou viajar pra Orlando Aí, Edu Ele nunca está na escola Sim, eu estou Nunca Ele... Deixa eu resumir pra vocês Aquela amiga minha A gente sai as vezes E ela tava falando que eu nunca saio com ela Porque eu sempre tô viajando, tá ligado? Não consegui sair com ela ainda esse mês Mês passado a gente saiu E esse mês nos finais de semana eu tô viajando Aí ela ficou zoando porque eu tô viajando sempre por causa do YouTube não sei o que não sei o que lá Enfim É aqui da escola E... Não Não tenho nada com ela Antes que a galera comece a falar Não tenho nada É amiga A gente só sai as vezes Aquela amiga sabe que a gente sai as vezes Valeu O que tá bom, mano? Brady, você tá bom, mano? Sim Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu sou muito criança, mano Na moral, tem que parar com essas coisas Aqui é o Dio Vlogs, moleque dude! Ó o eco Tão indo jogar basquete Olha aí a quadra só pra nós Vamo que vamo A gente vai pegar aqui uma bola E vai tentar acertar com uma mão Assista, vem Vai Se eu acertar com uma mão Aí eu sou gole Com uma mão, uma mão Uh! Uh! Eu acertei, moleque! Eu tô bem, eu tô bem Olha, olha Ah! Segui... Depois não deu, não funciona Como é que funciona isso aí, bro? Não é que eu? Você é louco? Não é que eu? Aham Caraca É zoeira total aqui Se esse mané que me bater Eu vou bater nele Aham Acho bom Olha! Pegou no dedinho, mano Não sei o que esse cara tá falando, mano Olha o Porto Rico Porto Rico! O que você? Esse cara é muito ruim de basquete Na moral, eu fico gastando ele aqui Só com uma mão não dá, pô Só com uma mão não dá Tem que ter um cameraman pra me entender Na moral Aí rapaziada, galera jogando Terminamos agora aqui o jogo Meu time ganhou É isso Eu não sou muito bom em basquete, mas... Eu não sou tão bom em basquete, mas o importante é se divertir Se você tem algum esporte que você queira jogar, você joga, mano Joga porque o importante é se divertir Ficar com seus amigos aí jogando E não importa se é bom ou é ruim, sabe? Tem os jogos que são profissionais Ou você entra num time se for pra ser uma coisa bem séria O que esse cara tá fazendo, mano? Quase bateu em mim aqui Tava fazendo vlog em Porto Rico! Pegar o Gatoradezer aqui Porque hoje eu corri no militar E também joguei um basquete ali na aula Tô suando Então, Gatoradezer é o pão Você tá bom, mano? Meu Deus! Você tá bom? Não Por que não? Minha vida me assustou agora Ela vai lá pra casa das duas pra gente fazer uma festa Tava falando comigo Tava falando comigo Você vai dormir lá? Você vai dormir lá? Falou que vai dormir lá, viu? Pode dormir Sem problema Ela dorme lá também? Sim, eu dormi Ah, ok Cadê o Paulo aqui nessas horas? É Paulo... Aí ó, tá pendendo Paulo Paulo Pinto O que? Paulo Pinto Paulo Pinto Paulo Pinto É Bora pra nossa aula de cozinhar Os garoto aí Que é amiga minha Como eu disse pra vocês Eu tenho muitas amigas Não namoro ninguém Fala aí galera, beleza? Já voltei pra casa Eu sei que o vlog vai ser muito curto Porém, eu estou bem ocupado Estou tendo que ir pro aeroporto Agora mesmo Então, se você gostou desse vídeo Já deixa o like Sério mesmo Eu tô indo pra Orlando Pra encontrar com o Educo Portuguesa e Guarafim Com o João Eles estão lá A gente tem que fazer umas coisinhas na nossa casa Mano, depois vocês vão ver porque eu tô indo tantas vezes Sério mesmo Vocês vão ver Vocês vão gostar do que vai ser E... Cara Eu não consigo manter segredo, sabe? Mas... A gente já escolheu a casa Já escolheu tudo quase Tudo Tudo Só tá transferindo as contas pros nomes Da gente, sabe? Os nossos nomes Tipo, conta de luz, conta de água Ou pro nome do Edu Ou pro meu Ou do Portugal Qualquer um, sabe? A gente tem que só ver isso Também tem que ver outras coisinhas Porém, é surpresa Surpresa, 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 surpresa Galera, eu também estava pensando em fazer uma peça, cara No Brasil Sei lá, dei uma ideia aqui Que eu vi uma galera comentando Ah, não sei o que, John Faz uma peça O que que você acha sobre isso? Vocês iriam? Não sei, qual cidade que você é? Sei lá Só tô... Só tô perguntando mesmo Nada certo ainda Mas eu tenho uma vontade, sim De fazer uma peça É uma coisa maneira Eu acho que seria maneira Mas... Enfim, galera Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Like, 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 like Porque agora Eu estou indo pegar minha mala Nesse exato momento Olha aqui a minha roupinha Que eu botei Tipo, dois ou três dias de roupa Mas eu estou indo só pra dois dias Olha aí, ó Dois dias de roupa E... Falta pegar mais, mano Mano, eu não consegui arrumar meu quarto ainda Porque eu tô aqui sozinho Sou menino Não gosto de arrumar nada Eu vou escolher mais umas roupinhas aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Finalizando o vídeo Poladão Porque tem que pegar também proteína Ah, não dá É muita coisa Muita coisa que tem que levar Então já está tudo aqui, rapaziada Vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado Se você assistiu até agora Sério mesmo, de coração Estou indo pra Orlando Sempre gosto de ir pra Orlando com os caras E... Vocês gostam dos meus vídeos lá, né? Eu sei que vocês gostam Vamo que vamo, mano Vou levar o monstrão hoje Porque... O monstrão tava parado pelo bom Pedro Aí eu vou andar com ele pra ele exercitar, né? Olha aí Vambora, vambora, vambora Vou botar a mala aqui Partiu pra nós pegar o voo Fui, 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 fui Valeu Falou É nada Aqui tá Tchau